Agora a execução de Sat. Tragam a lâmina para que seja cortada a parte do seu nariz. Não, 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 não. Não! Senhor, peço permissão para me retirar. Não vou suportar ver tanta violência. Ainda mais com uma parente. Claro, Taini. Eu entendo, minha querida. Pode ir. Não, 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 não. Não, 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 não. Não. Me dê a lâmina. Faço questão de cortar eu mesmo o nariz dessa mulher. Não. Não pode ir, não. Eu te imploro. Se ainda há um fiapo do amor que sentiu por mim. Não me desfigure. Em nome da justa deusa Maat. Vai me pedir clemência depois de tudo que confessou. Era tudo da boca para fora, meu amor. Na verdade, eu sou a mim e você. Os outros eram... Eram... Eram apenas vantagens. Vamos, Potifar. Execute a sentença. Não, 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 não. Não. Quieta. Não se mexa. Não se mexa. E deixa eu poderá se ferir gravemente. O que seria ainda pior. O que eu te faço? Não, eu te imploro. Não. Não. Não, 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 não... Amém.